vai aparecer a mão baixa olha caixa de banana está mostrando você está mostrando eu aqui e o pé aqui está caindo aqui atrás de mim o soco está metendo na serra elétrica ali vou comer a primeira banana aqui tem que tirar tem que tirar ela para poder os filhotinhos também minha primeira rapaz que bananhão bananhinha tira bota o cacho no meio de vocês aí tira e manda para as irmãs desgraça não agora já está mais dura viu Robin igual o cacho duro banana prata mesmo é é sem agrotóxico natural e ela está aqui embaixo e sem nabolizante olha a crê olha só na banana 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 malena malena